Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mente Aberta. Como lidar com o não nos relacionamentos? No trabalho, na igreja e até mesmo na família? Para algumas pessoas, lidar com o não pode ser uma tarefa muito dolorosa. Por que isso acontece? Bem, para conversar comigo sobre este assunto está o psicólogo Dalton Ricaldoni. Então não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. Um dos assuntos importantes nesse processo de caminhar para a maturidade é exatamente o como lidar com o não, como lidar com a frustração. E nada melhor do que ter aqui o querido psicólogo, também um líder evangélico aqui em Belo Horizonte, o Dalton Ricaldoni. Dalton, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui a Mente Aberta. Muito obrigado também pela oportunidade de vir aqui. Dalton, essa temática, esse tema da frustração, é uma palavra muito interessante porque muitos correm, eu acho que todo mundo acaba correndo, eu não quero ser frustrado. Eu acho que não é mesmo, ninguém quer ser frustrado. Mas saber lidar com algo que frustra é sinal de caminho para maturidade, não é isso? É, você colocou uma coisa muito importante pelo seguinte, a tolerância à frustração é uma das características principais da maturidade psicológica, porque você não vai ter, você não tem como não ter frustração. Eu falo que, por exemplo, quando você faz uma escolha, implica que você tenha no mínimo duas alternativas, você normalmente escolhe a mais vantajosa, mas vai junto a desvantagem inerente daquela escolha. Então, ser uma pessoa madura é ao mesmo tempo saber escolher o que é bom para você, mas saber lidar com a desvantagem que é inerente disso. Existe uma diferença muito interessante que eu falo entre a pessoa ter, muitas pessoas falam assim, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Liberdade não é você fazer só o que você quiser, porque se você faz só o que você quer, mas não assume a responsabilidade, isso é imaturidade. A pessoa é livre quando ela escolhe, mas ela assume a consequência da responsabilidade dela. É o conceito de responsável. É o conceito de responsável. Você responder pelo que você faz. Então, as pessoas têm que aprender a lidar com isso. Agora, tem uma coisa muito interessante que, para você entender a importância disso, nós temos que voltar lá atrás. A criança, quando ela nasce, ela é egocêntrica. Eu falo que Deus é fantástico por isso, porque o egocentrismo inicial da criança é fundamental. Por isso ela chora. Ela chora quando ela tem algum desconforto. Seja lá de natureza que for, ela chora. Quer mamar, está suja. Só que o desenvolvimento dela, a educação é um processo de socialização do ser humano. Se você não educar o ser humano, automaticamente ele não vai ser uma pessoa educada. Ele não vai aprender a lidar. E uma parte do egocentrismo vai virar o amor próprio e outra parte vai virar o altruísmo. Se a pessoa não amadurecer, ela vai ficar egocêntrica. Apesar de crescer fisicamente, ela continua imatura. Então ela pode ter uma idade cronológica de 40, 50, 60, 80 anos de idade e continuar imatura. Aí ela tem dificuldade de lidar com a frustração, porque ela acha que o mundo tem que girar em torno do umbigo dela. E, na verdade, ele não gira em torno do umbigo de ninguém. A gente é que tem que aprender a lidar com a vida. Então, sim, a gente pega aquelas máximas. Tem a música de carnaval, Mamãe, eu quero mamar. Tem aquele ditado popular, quem não chora não mama. O chorar é o primeiro grito da criança ali de dizer o seguinte, eu preciso de comida, me dê a comida. E, obviamente, na primeira infância, logo, o bebê, ele chorou, a mamãe vai lá e dá o mamar para ele. Mas vai chegar um momento, quando essa criança for crescendo, que ela vai querer comer certas coisas e vai ter um não. E aí ela já começa a lidar com certa frustração. E, na verdade, ela tem até a frustração das coisas não saírem do jeito que ela quer. Até porque ela chora. Quer dizer, as coisas não saem ao tempo que ela quer, muitas vezes. O choro dela já é uma falta de alguma coisa que ela está demandando para alguém fazer isso. Então, não tem como ter tudo a tempo e a hora na vida. Isso é uma ilusão. E eu falo com os meus clientes que eu sou um destruidor de ilusão e um construtor de realidade. Exatamente por isso. Porque as pessoas, elas sofrem muito, não porque a vida, muitas vezes, é ruim. Em alguns casos, realmente, é muito ruim. Mas, a maioria das vezes, as pessoas têm uma vida boa, mas como não sabem dar valor porque vivem na ilusão de querer uma coisa que não existe, elas sofrem depois por isso. Mas, até que ponto? Eu fico pensando, a mídia não proporciona isso. A publicidade. Porque, você mencionou, mas eu fiquei pensando. Às vezes, a pessoa é tão infeliz porque diz, ah, mas a vida não é justa, a vida não me deu uma viagem para a Europa, a vida não me deu esse smartphone último tipo, a vida não me deu esse carro. Aí, eu fico pensando, gente, mas a viagem para a Europa, os smartphones último tipo carro, são nãos que a vida deu para ela? Mas, é uma demanda criada. Isso não é uma demanda real, né? É, nós vivemos numa época que eu falo que é muito complicado e, por isso, tem mais ansiedade, mais depressão, mais estresse, porque as pessoas, hoje, vivem muito em função do exterior. Com a situação econômica que o país passa hoje em dia, muitas pessoas vão deprimir, muitas pessoas vão ficar em situação difícil, porque se ela vale a partir do que ela tem externamente, se ela deixar de ter e a situação apertar, ela tiver que vender, o valor dela vai junto. Então, o que faz hoje as pessoas adoecerem muito é porque elas não têm vida interior, nem no sentido espiritual, nem psicológico. A qualidade dessa vida é muito pequena, Então, as pessoas estão buscando do lado de fora e aí elas não conseguem achar as coisas. Por isso que muita coisa, por exemplo, na terapia, o que você ganha é que você resolve questões interiores e você lida melhor com aquelas questões e aprende a lidar com as coisas do lado de fora. Então, muitas vezes, tem situações na vida, por exemplo, é muito comum, aquelas situações familiares muito complexas e a pessoa não é tão bem querida assim. E muitas vezes não tem como mudar isso, tem que aprender a lidar com isso. Então, muitas vezes, é a realidade que existe. Não tem o ideal, existe o real. Que muitas vezes essa realidade é melhor ou pior, dependendo de vários fatores. E isso faz as pessoas viverem melhor. Por exemplo, a terapia ajuda você a mudar por dentro para mudar algumas coisas que você pode mudar por lá de fora. E aprender a lidar com as que você não pode mudar. Porque aí você aprende a lidar com a frustração. Porque se você quer tudo a tempo e a hora, inclusive colocar Deus nesse sistema, você vai sofrer muito, mesmo sendo muito abençoado, dependendo da compreensão do que é bênção para você. Até que ponto os pais são responsáveis por esse mau jeito de lidar com a frustração da criança? Qual é o momento que os pais têm que começar a dizer não para o menino, até por amar o bebê, amar o seu filhinho? Começa com o quê? Com um ano? É, começa desde pequeno até no sentido de controlar os horários das mamadas. Porque eu conheço casos, por exemplo, de uma pessoa que teve alguns abortos espontâneos e quando nasceu uma criança, ela dava de mamar para a criança, pela angústia dela, de um em uma hora. Eu falo assim, a criança nem tinha desvaziado o tanque. Então, quer dizer, no final das contas vira um negócio muito embolado, onde começa uma coisa e termina a outra, e isso complica muito. Mas os pais hoje acabaram ficando muito permissivos. Elas não querem frustrar os filhos. Muitas vezes tem aquela ideia de que a vida vai frustrar, mas a vida vai frustrar muito mais, porque se ela não aprender a lidar de pequeno com o não, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Tem uma frase até que nós comentamos fora do ar, no sentido de, as pessoas falam, o cérebro não entende o não. Não é o cérebro, apesar de que dentro do cérebro você tem o centro da razão e da emoção. Mas, usando uma explicação mais psicanalítica, o sistema psicológico separa em razão, emoção e consciência, ego e de superego. A parte do emocional, a instância emocional, ela não tem contradição. O ódio e o amor vivem junto. Ele pode amar e odiar, ele pode ter todo tipo de sentimento. Ali não tem contradição e não tem limite. Quem coloca o limite nesse sistema é a consciência ética mais o ego. Então... O superego e o ego. É. A emoção não tem, ela quer fazer. Por isso que agir por impulso é sentir e fazer. Ela não se restringe. Por isso que eu trabalho com os meus clientes o equilíbrio entre o racional e o emocional. Se você não aprender a lidar com a emoção e trazê-la para o racional, você vai ficar preso nela. Você não pode desconsiderá-la, mas você também não pode agir pelo impulso. Então, uma pessoa imatura, normalmente, é uma pessoa impulsiva. Ela sente vontade de fazer, ela faz. Ela não tem vontade de fazer, ela não faz. Agora, uma pessoa, uma criança, por exemplo, que não teve o não na hora certa. O pai e a mãe faziam tudo a tempo e a hora que ela queria. Quando ela chega na idade jovem, adulta, vai ser um namorado, uma namorada, ou um marido, uma esposa. Então, muito difícil. Porque o cônjuge vai ter que ser aquela pessoa subserviente. Porque se não fizer o que a esposa ou o marido querem, vai ter problema em casa. Vai ser uma pessoa que cresceu fisicamente porque foi alimentada e cuidada no sentido físico, mas vai ser uma pessoa muito imatura. Porque a criança, ela funciona no que a gente chama, no princípio do prazer. Ela faz o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. Ela vive no emocional. A primeira infância, até os seis anos, a criança é muito emotiva. Por isso que ela tem muito mais dificuldade de aprender o não. Ela aprende a conter. Porque entre a emoção e a ação, tem o pensamento. Quando a criança começa a aprender a falar, a lidar com o pensamento melhor, é o pensamento que para a emoção. Ele que retarda a ação. Por isso que tem que ser assim. Agora, amadurecer é um processo longo. A educação é um processo árduo que vai do zero aos 21, 22 anos de idade. E ela passa do princípio do prazer para o princípio da realidade. O princípio da realidade é nem tudo que eu gosto, eu posso fazer na hora que eu quero. Tem que ser, algumas coisas são adiadas. E nem tudo que eu não gosto, eu posso deixar de fazer. Então, muitas vezes é isso. É agir com a emoção, é querer fazer o que você quer e não querer fazer o que você não quer. Mas tem hora que você tem que fazer o que você não quer, porque o que não quer é o correto de ser feito. Escovar o dente, tomar banho, trabalhar. É, eu falo que para a criança tomar banho, escovar os dentes e estudar, são essas coisas, o que elas têm em comum, é porque no caso, pergunte uma criança de 4 anos, o que ela mais gosta de fazer, ela fala brincar. Por que ela não quer tomar banho? Porque ela vai deixar de brincar. Agora, se você arrumou uma brincadeira no chuveiro ou numa banheira, ela não quer sair daquilo ali. Ela entrou ali, não tomou banho e saiu enrugada de tanto tempo que ela está ali. Então, a criança quer viver assim. Se for inserida na sociedade, no sim, no não, não pode ser do outro, ela vai crescer muito imatura. E o ser humano ainda tem um impulso de agressividade, que se ele for vinculado com o amor, você leva, é dali que vem o dinamismo, a busca de correr atrás. Por isso, a gente corre atrás das coisas, a gente batalha pelas coisas. Ele é um impulso que, se ele for bem direcionado e canalizado, você usa ele bem. Mas se a criança crescer, ou se o ser humano crescer imaturo, além de ser egocêntrico, ele é agressivo. Aí você vê esses acontecimentos das pessoas terminar com a namorada e matar o namorado, o marido, a ex-esposa, ou seja, quem for. Mas nesse aspecto, a socialização é essencial. Tem o mito do filho único, a pessoa é filha única e o mundo gira em torno dela. A escolarização, ir para a igreja também, são fenômenos sociais que ajudam nesse processo de aprender, que tem que dividir o tempo, que ela não é o centro do universo. É, se você quer que o seu filho seja feliz, a melhor forma de... O conceito de felicidade que eu utilizo é que quando ele ficar adulto, ele aprenda a assumir a responsabilidade sobre a vida. Um filho mal educado vai ser um filho que vai dar muito trabalho e eu falo que alguns pais não podem nem morrer. Não é morrer em paz ou morrer sossegado. É porque aquele filho tem 40, 50, 60 anos de idade e é um adolescente mantido muitas vezes pelos pais e eles têm um trabalho muito grande. Então, se os pais educarem os filhos saudavelmente, com 20, 20 e poucos anos eles assumem a responsabilidade, vão amadurecendo, eles concluíram o serviço, vão ter os filhos para o resto da vida, vão ser felizes porque os filhos vão ficar bem. Agora, se você começa a proteger muito o filho dentro de casa, na rua, na escola, no trabalho, ele não vai ser protegido. Ele não vai para lá com a mãe e o sistema, não é o mesmo sistema de casa. Então, ele vai ter muito mais frustração. Ele vai ser muito mais... Ele vai sofrer mais porque ele não vai saber lidar com o não, com as restrições que na vida tem. Se ele aprender de cedo, ele vai ser mais feliz por isso. Por isso que o conceito de felicidade não é só o conceito do que você tem, mas é de como você lida com a vida. E como você lida quando você não tem, né? E quando você não tem, né? Porque, na verdade, quando você deu o exemplo de um carro top de linha, você... Obviamente, um carro top de linha é um carro muito bom, mas se a pessoa não tem um poder aquisitivo para aquilo, ela tem que saber lidar com a vida que ela tem ou trabalhar, batalhar, estudar, juntar um dinheiro para ter uma condição que eu chamo de prosperidade real, porque hoje as pessoas vivem na prosperidade fictícia. Elas bancam muitas coisas que elas não têm. Por isso que com a crise econômica, muitas pessoas caem na inadimplência e têm que vender carro, vender isso, que está hipotecado, que está parcelado em parcelas que as pessoas... Isso é uma prosperidade fictícia. Por isso que eu falo que as pessoas vivem muito no exterior e sofrem muito mais. E o mais interessante é isso, porque ansiedade, estresse, depressão é muito maior, porque a pessoa não tem um significado. Por exemplo, a depressão é uma perda do significado da vida. Ela não tem um significado consistente que ela possa viver por ela. Odalto, você falou de prosperidade, não tem como não lembrar da teologia da prosperidade. Várias igrejas hoje em dia adotam essa linha, né? Aquelas igrejas que defendem que se você tiver fé, você vai ser curado de todas as suas doenças, você vai ter a casa mais legal do seu bairro, o melhor carro, casar com a mulher mais bonita, aquelas coisas mais. Agora, essa linha teológica é uma linha que, se não leva a pessoa à imaturidade, pelo menos ela mantém a pessoa na imaturidade. Porque, quando eu vejo para o Evangelho, Jesus propôs assim, aquele que quer me seguir, ele usou a expressão que eu acho muito forte, negue-se a si mesmo, quer ou não. Será que a teologia da prosperidade não está esquecendo dessa questão da negação e está criando ou está mantendo as pessoas na imaturidade? Ela está hipervalorizando uma coisa que existe na Bíblia, que Deus é a favor da prosperidade, mas não essa prosperidade meio mágica, de que você pode conseguir tudo o que você quer. Ela está hipervalorizando isso e a maioria das pessoas mais imaturas que querem achar um tesouro, que querem conseguir as coisas de uma forma muito fácil e rápida, acabam se deixando levar por isso. E, obviamente, essas igrejas que alimentam isso têm os casos de sucesso, como todo mundo tem, mas se for pegar porcentais dos casos de sucesso, com os dias de sucesso, a proporção deve ser, para colocar ideias, mas vamos colocar muito os casos de sucesso em 20%. Os outros 80%, as pessoas que fizeram os mesmos processos... Esses não vão para a mídia, né? Esses não vão para a mídia. Então, os casos de sucesso devem ser, a proporção deve ser de 20% para 80% entre os de sucesso. Mas, então, enquanto Jesus falou assim, que ele que quer vir para mim negue-se a si mesmo, ele está fazendo uma proposta de maturidade, concorda? É, aquele que quer ser o meu discípulo, renuncie a tudo quanto tem, não quer dizer, você tem aquilo, você é um mordom, mas você, ao mesmo tempo, se tiver uma perseguição religiosa e você tiver que perder aquilo, você tem que estar, você vai utilizar aquilo enquanto você está vivendo em um país como o Brasil, sem perseguição religiosa e ninguém está te tomando nada, mas você não pode ter o coração naquilo, porque se você tiver que perder por causa de Jesus, ou você vai negar Jesus para ficar com os seus bens. Interessante, porque eu fico, eu lembro, eu trabalho muito com crianças, né? Meu primeiro ministério foi com crianças e a gente falava com as crianças. Deus pode responder de três formas as orações, não sei se você lembra dessa máxima, sim, não e espere. Mas parece que não só as crianças, os adultos também acham que Deus é Deus só quando responde sim. Isso é maturidade, né? É, e quando você fala, por exemplo, essa comparação entre a criança e o adulto, um adulto, no sentido cronológico, físico, necessariamente não é uma pessoa, um adulto no sentido psicológico, ele não tem o grau de maturidade para isso, né? Muitas vezes ele pode ser, ter 40, 50, 60 anos de idade e ser um adolescente muitas vezes e aí viver a vida esperando como se fosse o Peter Pan, que não vai querer crescer e apesar da vida. Então, a maturidade das pessoas não depende da idade cronológica. Ela pode ser uma criança grande, um adolescente. E como fazer para aprender a lidar com o não de Deus? Porque Deus, muitas vezes, ele diz não para a gente. Como fazer? Porque se essa pessoa foi uma criança mimada, é um marido ou uma esposa mimada, aí chega diante de Deus e vai pensar assim, Deus vai me mimar. E de repente é alguém que está nos ouvindo aqui agora, está nos vendo aqui agora, fica pensando, gente, eu sou desse jeito, eu não sei receber ou não. Qual seria o caminho para aprender a receber não das pessoas e de Deus? É, você entende, na verdade, racionalmente, a pessoa entender que ela tem limite, o outro tem direito, porque o meu direito termina onde começa o seu. A pessoa imatura, ela acha que é como se as pessoas tivessem que fazer o que ela quer. Isso. E na verdade, cada pessoa é um ser humano. Então, ela tem que aceitar o fato disso. Agora, é interessante que, muitas vezes, o problema psicológico das pessoas é o conflito entre o que ela pensa e o que ela sente. Porque, racionalmente, as pessoas não têm problema para entender a lógica. O problema é que, muitas vezes, emocionalmente, ela não aceita aquilo. Ela não sabe lidar com aquilo. Ela continua querendo aquilo. Apesar de todo raciocínio no sentido contrário, ela vive. Agora, uma coisa que eu acho boa para a pessoa que é um cristão que realmente quer andar com Deus, Deus é fantástico, porque Deus não tem problema psicológico. Deus não é como um pai ou uma mãe humana que dá o que não deve ou não dá o que deve. E Ele não vai ficar com nenhum problema psicológico. Ele vai ver a pessoa entristecida, vai ficar triste porque Ele gostaria de abençoá-la, mas, num tempo, numa forma, num modo mais adequado, mas Ele vai ter a paciência do mundo para ir levando. E a pessoa que, muitas vezes, eu tenho clientes que eu falo com eles que, se eles ficarem lutando com Deus, Deus vive na perspectiva da eternidade. E a vida dEle não vive na perspectiva da eternidade. Então, Deus tem todo o tempo do mundo para esperar. Agora, a gente acaba que a gente acaba perdendo se a gente não entrar no sistema de Deus. Outra coisa, você tem que entrar no sistema de Deus e não querer que Deus entre no seu sistema. Ele não vai entrar no seu sistema. Você pode ficar tranquilo com Ele. Por mais que você esperneie, Ele vai ver você espernear. Isso que eu ia perguntar, até que ponto birra adianta com Deus? Porque eu fico lembrando, por exemplo, a Jonas. Jonas tinha um desejo. Para Jonas, Ele queria que Nínive fosse destruída. Quando Deus diz não para Jonas, ainda fala, não, e mais, você que vai falar do meu amor. Jonas faz birra. Quando ele senta lá e começa, primeiro ele foge, depois quando ele senta lá debaixo daquela árvore e começa a chorar, é uma birra. Birra adianta com Deus? Não, infelizmente não. Quer dizer, infelizmente não. Na verdade, não infelizmente, mas felizmente porque se as pessoas querem crescer, por isso que se você pega um crente imaturo psicologicamente dentro da igreja, ele vai sofrer muito porque muitas vezes as pessoas lidam com Deus, por mais que elas saibam racionalmente que não é assim, como se ele fosse o gênio da lâmpada do Aladim, que ele fosse satisfazer o seu desejo. E Deus tem interesse de satisfazer o seu desejo até certo ponto e em determinadas condições, né? Porque muitas vezes se aquilo não estiver dentro do propósito dele, ele não vai se satisfazer. Por isso que eu falo que Deus não tem problema psicológico e Deus não se deixa... Chantagem não funciona. Não fungagem não funciona. Não pode chantagear. E na verdade, quando você entra para a igreja, do meu ponto de vista, você entra no processo de reeducação de Deus. Por mais bem educado que você tenha sido, o padrão de Deus é ele mesmo. Então você entra no padrão, na reeducação. E quanto mais você fizer birra e quanto mais você lutar contra isso, na verdade você está lutando contra você. É uma atitude imatura e de não saber lidar com o não de Deus. Como a gente acha que Deus é um Pai rico, poderoso, um Papai Noel que pode te dar os presentes que ele quiser na hora que você quiser, apesar de ser rico e poderoso, ele também é justo, é sábio. E às vezes funcionou com o papai, com a mamãe, funcionou com a esposa, com o marido, funcionou com os irmãos, mas com Deus não vai funcionar. Não vai funcionar. Graças a Deus não vai funcionar. Agora é um paradoxo, Dalton, porque eu fico pensando, né, eu sou pastor, mas nós pastores muitas vezes a gente quer sempre dizer sim para a nossa ovelha, quer sempre abençoar, sempre concedendo o que ela quer, traz uma mensagem que ela goste, procura um louvor que agrade. E muitas vezes o pastor tende a querer sempre julgar para a torcida. Muitas vezes o pastor não quer ter uma mensagem mais dura, a mensagem da cruz, a mensagem do não. Mas isso é um paradoxo, né, porque se eu agrado demais essa ovelha, no sentido de fazer o que ela quer, não necessariamente o que ela precisa, eu estou criando um lobo, não uma ovelha. Você está fazendo a mesma coisa, o pastor, no caso, está fazendo a mesma coisa que os pais estão fazendo, de querer agradar a criança, ser amigo, ser popular, de não ensiná-la o negativo da vida, porque a vida tem um aspecto da dificuldade, né. Então, se você doura demais a pílula, e na verdade a pílula não é daquele jeito, você está criando uma embalagem falsificada, aquilo vai dar um problema depois, porque a pessoa não vai crescer, e Deus não vai, por mais que você queira agradá-la, Deus não vai fazer o que você disse, se aquilo que você disse não é a quantidade, a proporção adequada de Deus, Deus não vai fazer. E aí a ideia de que muitas vezes pregar uma palavra de exortação, mesmo que não seja de uma forma dura, mas firme, amorosa, mas com uma coisa que demonstre uma restrição, de que você vai ter que, se você quiser andar no caminho de Deus, você vai ter que aprender a renunciar às coisas, você vai ter que pegar a sua cruz, quer dizer, ou a pessoa vai entender que essa parte também faz parte da vida cristã, ou ela vai acabar saindo por causa disso. Ou muitas vezes ela até vem a sair porque ela passou anos e Deus não deu a ela o que ela queria, e eu falo que ela não entendeu o que é uma conversão genuína, né? Ela não converteu para ganhar a benção, ela converteu para ser salva em Jesus Cristo. Então eu falo que muitas vezes tem gente que não tem a compreensão do que é ser salvo, né? Porque você falar que você vai sair do caminho de Deus porque Ele não te deu uma benção, você não entendeu para que Jesus morreu, né? E aí você muitas vezes perde a maior das bênçãos, que é a salvação. Mas aí é que vai a imaturidade das pessoas e hoje as pessoas, elas querem ouvir, eu ouvi o pastor falando uma coisa que, por um lado, me entristeceu. Ele falou assim, que as pessoas hoje querem pregações de 10, 20 minutos, não querem ouvir muito. Eu falei, talvez os jovens, eu não sei quem mais, quem entra nisso. Eu falo assim, as pessoas hoje não querem um conteúdo mais grosso, um caldo mais grosso, uma comida mais forte, mais apimentada. Elas querem uma água com açúcar. E aí não funciona. E na palavra, nas epístolas, acontece que muitos crentes querem ouvir esse tipo de mensagem. Essa mensagem é boa para mim. Essa mensagem que faz coceira no ouvido, que é gostosa, nem sempre é a mensagem da cruz. Ou normalmente não é a mensagem da cruz. E a Bíblia tem tanto um lado positivo como um lado negativo. Tem a parte da prosperidade que Deus quer te prosperar, mas ao mesmo tempo tem a parte da renúncia, que você também tem que sofrer por Cristo. Muitas vezes você vai ser um cristão mesmo no Brasil, que muita gente é cristã, é crente em Jesus Cristo, mas você sofre muitas vezes por isso. Então as pessoas não querem a parte do sofrimento por Cristo, elas querem a parte da bênção. Só do bem bom, né? É, e isso não é uma vida cristã. Por isso que a pessoa não amadurece. Como a gente quer amadurecer, eu estou procurando ser maduro, o diretor fala, Cássio, é para encerrar o programa. Eu sei lidar com o não, e não posso continuar, porque o nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer, viu, Doutor? Muito obrigado. O papo foi muito rico. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom que contribuiu. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.